Quando eu critico os economistas, eu falo que eu não sou economista. Quando eu falo bem, eu falo que eu sou economista. Eu também sou economista, além de estrategista. A gente lembra. Mas, assim, em 2020, acho que em qualquer lugar do mundo, em 2020, acho que os economistas, agora criticando, erraram muito. Chegou ali em março, abril, a gente teve realmente um movimento de pessimismo contagioso. Chegaram a falar, os economistas, que a gente ia ter 11% de PIB negativo esse ano, de 2020. Enquanto que, com esse indicador aqui, a gente está vendo que deve fechar, talvez, entre 4 e 4,5, talvez algo mais próximo de 4 de queda, 4,1, 4,2. Será que nesse ano de 2021, a gente, acho que não é questão de acertar ou errar, mas no sentido, será que a gente pode errar para cima ou a tendência é errar para baixo? Enfim, o que a gente está realmente desenhando após os indicadores aqui do BCBR? É que esses indicadores, primeiro, voltando um passo atrás, lembrando de todo aquele pessimismo do ano passado, principalmente no começo. É porque muitos economistas, nós, de modo geral, consideramos o prejuízo do Covid-19 sem os pacotes de estímulos que sustentaram a demanda. No entanto, quando a gente olha um pouco para o Brasil, nós não temos a capacidade para a sustentação desse estímulo. Esses dados do BCBR mostram que existe, sim, uma melhora em relação às perspectivas que a maior parte dos economistas tiveram no começo do ano, mas isso também se deve muito a todo o esforço que o governo fez para que a economia se mantivesse. Agora, esse ano, eu acho que a maior parte dos economistas, eles, eu acho que, pensaram um pouco melhor ao fazer as projeções e eu acho que a possibilidade é de ficar, eu acho que, numa perspectiva bem em linha. A gente vê aí gente colocando ou errando, jogando muito para cima, mas aqui, pelo menos aqui na Nova Futura, nós pensamos em dois meios de crescimento, mais ou menos, talvez até, sendo mais otimista, 3% no final do ano de 2021. Então, a gente tem gente apostando em um pouco mais, mas a gente acredita que não vai ser um crescimento tão alto, exatamente por conta do desemprego, que tende a continuar elevado. O governo não tem essa capacidade toda para gastar e estimular a demanda por muito tempo. até porque as nossas restrições fiscais são mais elevadas em relação a outros países. Então, eu acho que vai ter um crescimento mais moderado, não tão pujante. E ontem também o Paulo Guedes estava em um evento, se não falo a memória, foi organizado pelo BTG.